Voltamos com o show que o Brasil quer assistir, mandando um abraço também para a TV Pop FM, Tere Pop FM, Tere Pop FM que também transmite o show que o Brasil quer assistir. Agora, eu ainda tenho atração para vocês aí, que vai cantar, mas antes eu tenho que me despedir da bancada. Jader, muito obrigado a você e até semana que vem. Valeu, Carlos, valeu, Telecidade, as emissoras todas juntas com a gente. Muito legal, foi muito gostoso o programa. Redes sociais, Facebook, Jader. Instagram, Jader Oficial 1. Ex, ex-Twitter, Jader Cantor. E no YouTube, arroba Cantor Jader. Tá legal? Vamos nessa. Até semana que vem. Até semana que vem. Mandando um abraço também para Caio Wallace, que opera o show que o Brasil quer assistir. Marcos Casanova, obrigado a você por ter vindo. Eu é que agradeço sempre. Obrigado, Brasil, por essa audiência, por esse show que é o show do Carlos Magalhães. Sempre um prazer. Não dá para descrever. Mas está faltando alguma coisa, né? Está faltando um Billy Night? Ah, não. Isso é com aquelas músicas, um churrasquinho, né? Podem chamar a gente. Falta. Em breve vai ter um patrocínio aqui. Um churrasquinho e uma cervejinha. Uma cervejinha gelada, claro, claro. Chico Santos, muito obrigado a você por ter vindo. Por causa que agradeço e me convida para esse programa aí que eu estou dentro, hein? Até a próxima, valeu. Até a próxima. Olha só, eu quero agora dizer para vocês que o show do Carlos Magalhães vai receber agora, de volta, ele, Naldo Kleber. Naldo Kleber. Estamos aí. Naldo, mais uma vez, telefone para show. 21 DDD 986680623. Muito bem. E pelo Instagram, arroba Naldo Kleber. Pelo Facebook, arroba Naldo Kleber Oficial. E Naldo Kleber também no YouTube. Isso. Leva você. Leva Bartolio Aleno. Leva quem você quiser. Leva quem você quiser. Leva o telefone que a gente intermedia. Legal. Esse é Naldo Kleber. E agora a música que você vai mostrar? É uma música que eu regravei do Zezé de Camargo e Luciano, no dia que eu saí de casa. No dia que eu saí de casa. Eu acho que quase ninguém conhece. Não, é sucesso. Bonita a música. Agora, Naldo, tirar uma dúvida, aproveitar você que é empresário também, tirar uma dúvida. Eu estou reparando que estava acontecendo uma novidade na música popular brasileira, que é o seguinte. Reparei esse final de semana. Essa semana. É, esse final de semana. Eles pegam uma música e fazem a mesma música com cinco letras diferentes e gravam cinco artistas diferentes. Isso agora é moda, é isso? É, estão economizando playback, né? Arranjos, né? Vai só mudando a voz. Vai só mudando a voz e mudando a letra. E mudando a letra. É verdade. Mas não tem que pedir autorização mais, não? É, autorização da melodia, né? Da melodia. O compositor que escreveu a melodia, ele autoriza a melodia e cada um vai fazendo uma adaptação diferente. E também, outra coisa que eu tenho reparado, são vários cantores gravando a mesma música igualzinha. Com letra igual, tudo de... Sim. Porque eles dizem que dá uma amplitude na divulgação. É, quando a música já é sucesso, né? O artista às vezes coloca no repertório de show e se empolga e acaba cantando depois, gravando. Como no caso, essa música, no dia que eu sair de casa, eu canto em shows, né? E agrada muito nos shows e um dia eu resolvi gravar também. Legal, legal. Pra ter ela no meu repertório de gravação. Legal, legal. Esse é Naldo Kleber no show que o Brasil quer assistir. Antes de... Eu tento me despedir. Antes dele cantar, eu quero dizer pra vocês, muito obrigado pela audiência. Até semana que vem. E como é bom, como é bom ter vindo ao mundo para servir e não para ser servido. Fit com Deus Brasil, fit com Naldo Kleber, esse sucesso do Brasil. Vamos lá. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olho em meus olhos, começou a falar. Por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde eu estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu nem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim, meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu nem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar